Foi lançada na última semana a campanha de enfrentamento à violência contra a população idosa. O objetivo da iniciativa é propor um caminho para o envelhecimento com qualidade. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Aldilê. Boa noite a todos. Essa campanha vai ser desenvolvida em parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e outros ministérios e órgãos públicos. E vai colocar em prática ações para promover a inclusão e a independência dos idosos, da população idosa, pelo maior tempo possível. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Neuza Miller, que é coordenadora geral dos direitos da população idosa. Bem, coordenadora, quais são os tipos de violência mais frequentes contra os idosos? Boa noite. Boa noite. Nós temos principalmente negligência. Mais de 60% dos casos são casos de negligência. E violência psicológica, que são as ameaças normalmente, as perturbações em torno do seu ambiente natural. E violência econômico patrimonial, que infelizmente os representantes da própria família é que acabam envolvendo todo um processo de violência na relação familiar, intrafamiliar, buscando a sua própria sobrevivência com o recurso que é recurso próprio da população idosa, da pessoa idosa. E essa campanha, quais são as ações que vão ser implementadas? Nós estamos principalmente em um trabalho em rede, com o Ministério Público, com as defensorias, com as delegacias especializadas. E vamos interministerialmente construir e fortalecer uma maior rede de atenção a toda a população em âmbito nacional. Então, basicamente, é o reforço das redes na área de saúde, desenvolvimento social, principalmente no cuidado à população idosa, o apoio, o cuidado, a independência, oportunizar essas pessoas a estarem em ambientes sadios, em ambientes mais tranquilos. Porque o que nós temos observado, especialmente, é a pouca tranquilidade que essa população tem hoje, na sua relação mesmo entre famílias, na sua convivência na comunidade e na sociedade como um todo. Muito obrigado, então, a Neuza Miller, coordenadora geral dos direitos da população idosa. Lembrando que qualquer pessoa, qualquer pessoa idosa que seja vítima de violência, ou qualquer pessoa que tenha notícia de um idoso que foi vítima de violência, pode fazer a denúncia pelo DISC-100.